Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal E hoje eu vou trazer para vocês galera Um vídeo bem bom para o cabelo Se está ruim do jeito que o meu está hoje Olha isso aqui galera Olha a situação, não é zoação, nada Meu cabelo estava preso até agora Eu acabei de tirar E olha o jeito que está E também para ajudar galera, essa semana eu estava bem doente Estava com uma gripe que me destruiu por uns dias aí E eu não tive como cuidar do cabelo na semana Então olha a situação que meu cabelo ficou A definição aqui é zero Cabelo meio esquisito para cá Meio para lá, está horrível Está vendo que está horrível E hoje eu vou tentar de um jeito Que eu já fiz uma vez Que é nas ampolas galera Mas só que essa ampola é diferente daquela outra Eu tinha trazido aquela vez de vitamina A Essa de nutrição que engloba todos os óleos As nutrições, todos os nutrientes que precisa para o cabelo Tem nesse produtinho de hoje E galera, também é outra coisa Eu vou mostrar nesse vídeo Eu sempre peço ajuda da minha mãe para fazer Dessa vez eu vou fazer sozinho Mas simplesmente pelo fato E muita gente está me falando assim Vinicius É, mas vai sempre precisar de alguém Eu não sei fazer sozinho Eu quero fazer sozinho Mas tem como? Então hoje eu vou tentar Nem sei se vai funcionar ou não Mas eu vou tentar para vocês Beleza? Então Já me perdoem também pela questão da voz Ou se por algum motivo eu tossi no meio do vídeo Que eu ainda não estou 100% bom Não sei se é que eu estou uns 80% bom Mas Então se eu tossi Já me peço perdão Desde já Mas eu vou tentar o máximo Para que isso não aconteça Beleza? E bom galera Antes de começar o vídeo Eu vou mostrar qualquer coisa Já se inscreve aqui no canal Se inscreve aqui no canal mesmo Falta pouquíssimo, pouquíssimo tempo Para vocês conseguirem atingir os 2 mil inscritos É 2 mil inscritos tem que bater até dia 10 de julho Falta pouquíssimo tempo galera E se não atingir Eu vou entender que vocês não querem o vídeo de reagir no cabelo dos inscritos Então manda esse vídeo para a mãe, do seu pai, do seu cachorro Periquito, papai Para todo mundo se você quer esse vídeo Porque se não atingir, como eu já falei Eu não vou fazer o vídeo Beleza? Então Vamos lá Manda esse vídeo para todo mundo Depois ativa o sininho para você não perder nada E chuta o like Spot like Da voadora no like Beleza? Meu Instagram também está passando aqui É muito importante você ir lá galera Me siga lá Porque eu posto story todo dia Todo dia E vocês vão ver eu lá, meu cabelo Então pode ir lá Claro, essa semana eu não postei nada nos stories Porque eu estava doente Então eu meio que me isolei Mas quando eu estou de boa, estou normal Eu posto pelo menos um story por dia Ou mais Eu costumo postar bem mais Então corre lá Que é muito interessante Então vocês podem me mandar sugestões de vídeos Essas coisas assim Se você também quiser participar do grupo Do Facebook É só me pedir lá que eu aceito rapidão E se você também quiser participar do grupo do WhatsApp É só você lá no meu Instagram Pedir o link lá no direct E pronto Já te mando o link Você entra e fechou Bom Acabou a enrolação de hoje E está aqui galera Esse é o produtinho É da Skaf Skaf Sei lá como que é que fala Vendo aqui Foca Aí Vendo Natural Infusão de nutrição Está vendo aqui E aqui fala Vitalidade dos fios Maciez E brilho extremo Vocês não vão conseguir ver Porque é muito pequenininho Está vendo Essas letrinhas aqui Beleza Então o que eu vou fazer Eu já separei aqui Um creme Da minha preferência Creme Máscara Tanto faz Está aqui Já separei E o que eu vou fazer Vamos colocar Vou fazer tudo para vocês aqui Para não ter Depois se o resultado ficar bom Vocês vão falar É feito Você cortou o vídeo Então ó Está aqui a ampola O creme também está aqui É aquele mesmo creme Que vocês sempre falam E ó Eu tenho pouco Eu tenho pouco Viu Bem pouquinho creme Então nem sei se vai dar para fazer No cabelo todo Mas eu vou passar principalmente Nas partes principais Do meu cabelo Que é ponta Que vocês podem ver Que está muito zoado É ponta E um pouco aqui Onde que eu prendo O meu cabelo Então vai ser mais Dessas partes Que eu vou dar uma força A mais Beleza Então ó Vou quebrar aqui Para vocês verem Aê Estou fraco galera Depois da gripe A gente fica meio fraco Sei por que Então ó Pronto Abri aqui Está cheinho Vocês podem ver Que está balançando aqui ainda Está cheinho Vou colocar no pote agora Colocar até no meu cabelo Que vocês veem caindo Deixa eu apertar direito Caramba galera Isso aqui é duro Ou eu estou fraco mesmo Eu acho que peguei a manha Do bagulho Está acabando Está vendo aqui galera Olha o digital Está acabando Então vamos lá Acho que agora acabou Deixa eu apertar de novo Acabou mesmo Acabou galera Agora só vou ter que fazer Um pequeno corte No vídeo Olha que eu esqueci De pegar a colher Porque eu não vou mexer Com a mão Porque senão vai acabar Colocando tudo na minha mão Mas vocês podem ver aqui ó O líquido lá Não sei se vai dar para ver Eu vou tentar erguer aqui ó Olha o líquido amarelo ali Está vendo ó Tudo isso que deu Espero que fique bom Então eu só vou lá Pegar a colher E depois Já vou mostrar Que tudo não tem que ir rapidão Para o vídeo não ficar longo Beleza Então até daqui mais um pouquinho E volto com vocês Quando ele já estiver pronto Fui Thought about this too much What's there left to say Throw you stones the river Like me it drifts away I would watch you stare I would watch you stare Oh, but there's no one there We can't figure this out Put your feet down We are the lucky ones Swallow your choices done Terrified of what's left Remains I'm sad until you break my mind Until you break my mind Until you break my thought Until you break my thought I'm throwing wishes in a while And hopes that That you keep one for yourself And know that Know there was a time When we never let go When we never let go Never let go Never let go We never let go We never let go We can't figure this out Put your feet down Put your feet down Put your feet down We are the lucky ones Follow your choices Time Bom galera, vocês viram aí Eu esperei 10 minutinhos Para o efeito Passei o produto Esperei 10 minutos Depois Só enxaguei meu cabelo Então é o que tem que fazer Enxaguei E pronto Deixei secar naturalmente E galera Depois que eu tinha feito Tudo isso E lava isso para meu cabelo secar Eu percebi Que na embalagem aqui Da ampola Fala que era para ter Lavado o cabelo antes Para poder fazer isso Com o cabelo úmido E eu não percebi isso Nem me liguei Simplesmente fui E pronto Mas eu tinha lavado Meu cabelo ontem Então meu cabelo estava limpo Ele só estava seco Ele não estava molhado Então pode ser que tenha mudado Algum efeito Mas pelo efeito Que eu já estou vendo aqui Eu acho que deu bom Do mesmo jeito Mas pelo certo Que eu tenho aqui na ampola Era para estar Pelo menos com o cabelo Molhado e lavado Mas estava lavado Só não estava molhado Então eu espero Que eu não tenha interferido em nada Bom galera Vocês já podem ver Meu cabelo já está dividido No meio Para vocês terem uma noção Já não tem mais ponta perdida Já está bem melhor E olha a definição Galera Quer definição? Passa na bola aqui Galera Olha isso aqui Não Eu quero te mostrar Eu quero mostrar para vocês Cara Olha isso aqui Galera Fiz até um rolinho Do meu cabelo Olha aqui Aqui fez um rolinho Rolinho de cabelo E todos os cachinhos Olha aqui para vocês verem Deixa eu tentar pegar Do jeito que vocês conseguem E ver melhor Olha aqui Muito massa Né galera Todo esse lado também Tem roscou aqui Pronto E galera Além dele ficar muito macio Está muito macio Meu cabelo Eu queria que vocês conseguissem tocar Porque ele está muito macio mesmo E brilho está demais Vocês podem ver aqui Estou bem pertinho da lâmpada Olha aqui o brilho que ele está Aqui Olha o brilho Muito brilhoso Esse lado tem para vocês verem Esse lado daqui Eu não sei Olha a definição E olha o brilho Agora eu vou mostrar de longe Para vocês verem mesmo Olha Está tudo para frente Lembrando Cabelo como ele cacheia Ele encolhe naturalmente Então por isso vocês podem achar Que eu cortei o cabelo Mas não É que simplesmente Quando ele está bem definido Ele encolhe muito Então vocês podem ver aí O lateral O lateral do meu cabelo Parte de trás Cabeça reta Cabeça abaixada Deixa eu ver se eu estou dando para mim Direitinho Tá O mesmo tamanho tá Aqui Lateral de novo Agora de lado Para vocês verem O tamanho que está Está bem grande Então galera Essa ampolinha aqui Lembrando que não estou sendo patrocinado por ela Essa ampolinha aqui Podem comprar Que é muito boa Foi muito melhor que aquela outra Foi muito melhor mesmo Vocês viram no começo do vídeo Se você não lembra mais Volta no começo do vídeo Para vocês verem a situação Que estava no meu cabelo Parecia que não tinha jeito Era só jogando fora Mas não galera Vocês viram aí Só simplesmente Fiz uma nutrição Aqui ó Para vocês verem Nutrição E pronto Tá aí ó Já tá legal Já dá para sair com o cabelo solto Naturalmente Não tem nem prender nada E ó Ficou muito bonito E também Diminuiu bem os frizz Mesmo eu não tendo passado Com força na raiz Diminuiu bem os frizz Diminuiu mesmo Então eu curti bastante E recomendo Todos vocês fazerem Ficou muito top Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do resultado Se você gostou Deixe o like Expose o like Dá voador no like E lembrando galera Manda esse vídeo Para todo mundo Se vocês querem O vídeo de reagir Na comenda dos skates Lembrando É 2 mil skates Até dia 10 de julho Então vai lá Manda o vídeo para todo mundo Porque se não bater a meta Eu não vou trazer o vídeo Para vocês Então manda esse vídeo Para todo mundo Beleza? Então é isso aí Muito obrigado Até a gente até agora E é isso aí Valeu Falou E até a próxima Não esquece do like Vamos bater essa meta Fui E aí 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 E aí